Chã, recebi um pacote. Estou esperando há um mês. Vou filmar a abertura para o meu canal. Agora mesmo, Chã. Ok, tudo bem. Estou filmando. Olá a todos! Hoje eu tenho um pacote que estou esperando há muito tempo e agora vamos ver o que há dentro. Está tão bem embalado. Olha, não tem nariz. Quem precisa disso? Na verdade não tem nariz. Mas vai dar um ótimo vídeo. Espere, vou postar um TikTok. Vamos esperar. Milhões de curtidas e visualizações. Somos populares agora. Bem sucedidos. Conseguimos. Isso, isso, isso! Eu tenho uma ideia. Vamos gravar mais vídeos esmagadores para o TikTok. Vamos mover o sofá. Do outro lado. Não está funcionando. Laura, você aguenta melhor. Só mais um pouquinho. Pare. Perfeito. Para onde você está carregando isso? Coloque lá. Devemos começar a filmar. Espera aí. Precisamos nos preparar. Um capacete para você e óculos para mim. Vamos verificar. Ah! Cuidado! Podemos começar. Olá, pessoal. Vamos quebrar e destruir coisas. Quem é um bom menino? Me dê um segundo. Acho que não. Mergulhe com cuidado o balão no nitrogênio. Uau! Enrugou tanto! É hora de tirá-lo. Bem! E está de volta! Escolha uma ferramenta. Escolha uma ferramenta. Pequeno demais. Chato! Ah! Um martelo! Hum... Perfeito! Entendido! Vamos girar nosso ursinho de goma congelado. Despeje oito xícaras de suco de laranja em um recipiente fundo. Adicione oitenta ml de gelatina dissolvida. Despeje o líquido em um molde de urso de silicone. Deixe endurecer. Nosso ursinho de goma está pronto para o teste. Opa! Urso, fique parado! Vamos, Laura! Estou filmando! Tudo bem, eu consigo. Hum... Basta colocar o urso em uma tábua. Hum... E vamos pegar um martelo maior. Espera aí! O telefone! Agora você pode ir! Tchau, urso! Ops! Algo deu errado! O urso é inquebrável! Acha! Isso é engraçado! Não é minha culpa! É tudo por causa do urso! Laura, querida! Isso é pra você! Estou apenas testando nitrogênio líquido! O quê? Tudo bem! Eu preciso filmar isso! E agora vamos ver! As rosas se quebraram em pedacinhos! Obrigada, Sean! Flores adoráveis! Laura, querida, pare! Me larga, Sean! Eu preciso quebrar alguma coisa! Não, Laura! Estou te implorando! Nada pode me impedir! Saia! Não, Laura! É meu melhor amigo! Não se atreva a machucá-lo! Queríamos comprar um novo de qualquer maneira! Não! Pronto, pronto! Onde está a marreta? Tchau, amigo! Nunca vou te esquecer! Meu doce vaso! Você se relacionava com os meus problemas como ninguém! Pelo bem do meu amigo! Por favor, se inscreva! Estamos sem Pepsi! Ótimo! Eu só precisava de uma garrafa! Vamos colocar nitrogênio líquido nela! De pressa, atampa! E corra! Funcionou! Isso foi uma explosão! Me mostre! Eu não estava filmando! O que você quer dizer como não estava filmando? Achei que você tivesse! Sean! Ah, tem um gosto tão bom! Pare de mastigar! Vamos fazer um bom uso das batatas! O que você está fazendo? Precisamos de um novo vídeo! Sente-se! Ah, entendi! Vamos esmagar alguma coisa! Uh! Nah! Isso não é o suficiente! O que há de errado? Tive uma ideia! Misture 120 gramas de purê de batata com páprica, sal e corante alimentar! Adicione 120 de farinha! Abra a massa em uma camada fina! Asse! Esmagar! Eu adoraria! Muito bem, Sean! Você é um profissional! Toca aqui! Olá, pessoal! Estamos prestes a... Você espirrou muito forte! Eu tenho uma motosserra bem aqui! Você é bom em me dar nos nervos! Laura se foi! Incrível! Vou comprar lanches e refrigerante e começar a jogar videogame! Corra mais rápido, verde! Uh! Já sei! Eu preciso de um teclado! Não, Laura! Devolva! Eu preciso mais! É meu! Nem pensei nisso! Você filma! Tudo bem! Não está funcionando de qualquer maneira! Você está filmando? Aham! Três, dois, um! Ah, não! Meu teclado está quebrado! Toma isso! Você foi tão bom comigo! Descanse em paz! A estrela desse vídeo é um boneco de neve de isopor! Corte um pedaço de uma grande bola de isopor para que fique parada! Cole uma bola menor! Faça um lenço de papel absorvente! Anexe seu boneco de neve! Adicione um chapéu de EVA! Faça um nariz com um cone de isopor! Cubra com tinta acrílica laranja para que fique parecida com uma cenoura! Adicione olhos, boca e botões usando tinta acrílica preta! Vamos acender faíscas! Vou acender, querido! Isso é bonito! Obrigado! Que bonito! Obrigado! Você é tão carinhosa! Já filme! Está queimando tão bem! Quem diria? Uau! Laura está pegando fogo! É tão bonito! Isso! Sean, está na hora! Aqui está! Uma festa! Você misturou tudo de novo! De que festa você está falando? Desculpe, Laura! Aqui está sua pinhada especial! Cubra uma tigela com plástico filme! Dissolva uma parte de cola em três partes de água! Rasgue as páginas do caderno em pedaços! Mergulhe o papel na cola e cubra a tigela com ele! Faça três camadas de papel! Faça duas metades! Deixe secar! Pinte de preto! Corte tiras de papel crepom em franjas! Cubra as metades da pinhata com ele! Encha com imagens de corações! E bolas de isopor coloridas! Anexe uma corda para pendurar a pinhata! Conecte as metades para fazer uma bola! Adicione adesivos! Que legal! Espere, Laura! Aqui, coloque os óculos! Obrigada, Sean! Vamos ao trabalho! Acerte com mais força, Laura! Ben! Pegue isso! Ben! Tome isso! Isso! Está chovendo corações! Demais! Pronto! Ficou ótimo! Aqui! Você precisa limpar isso! Eu meio que não pensei direito! Todos os alimentos e objetos que usamos nesse vídeo estavam estragados ou quebrados e não adequados para o uso! Você gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e conte-nos o que mais você gostou de ver esmagado! E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sino para não perder nenhum dos novos vídeos hilários do Trom Trom! Tchau! Tchau!